Uau, tudo bem? Bem-vindão meu, ao seu, ao nosso canal! No vídeo de hoje, gente, como vocês podem ver, eu tô aqui no Minecraft, né? Fazendo uma nova série, né? E assim, gente, eu queria começar com nada, né? E tá à noite, né? Né, 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 né? Gente, essa série nova que tá aqui no nosso canal Mundo da Isaísas É uma série que a gente nunca fez, né? Que eu, tipo, vou me aventurar, vou, tipo, pesquisar o mar Não é, tipo, pesquisar, tipo, não é me aventurar Se você já quer acompanhar essa série, já ficou doidinho Já deixa o seu like e comentem aí se vocês querem mais esse episódio Bom, gente, vou começar E eu nasci, gente, nessa vila Bom, não nasci aqui, gente, eu nasci mais pra lá Mas aí, tava cheio de monstros Inclusive, tá à noite, aí eu vim mais perto daqui, né? Pra poder gravar mais segura Bom, aproveitando que eu já tô aqui, né? E tá à noite, eu vou ver o que eu posso pegar, né? Desses vilantes que eles têm cama É a primeira coisa, gente, que eu quero fazer Eita, bosta Gente, tem um monstro ali Mas só Já tá negociando, já É amanhecendo, então Só quero achar alguma coisa pra mim fazer Porque eu tô sem fazer nada Então praticamente Ah lá, gente, o sol nascendo Vamos lá ver comigo Olha o sol nascendo, gente Tanto que é bonito Eu nunca vi o sol O sol nascendo, né, gente? O céu Nossa, que lindo Mas eu não vou perder tempo com isso, não Eu vou procurar mais coisas Ah, gente, tem um monstro ali Eu tô sem nada Eu tenho que pegar coisas Eu tenho Gente, será que não Ah Meu Deus O que é isso, gente? Passou ali um vulto? Uhum O que você tá falando? Nem eu lembrei Gente, eu tô falando Deu Pegar coisas Ah, é Gente, no final dessa série Gente, no final dessa série Eu vou gravar, né? Mostrando depois o que eu sobrei, né? O que eu fiquei, né? E depois, quando eu terminar essa série Se vocês quiserem que eu gravo mais Continuem gravando essas séries Comentem e deixem muito like Nossa, gente, eu não sabia que tinha um baú Bom, gente Esse baú também é sem graça Porque só tem comida, né? Não vou pegar tudo Eu vou deixar pros vilantes, né? Porque eles merecem Só que não, né, gente? Porque se fosse pela minha irmã Ela ia pegar tudo Porque ela come demais, né? Bom, eu vou deixar aqui um pouquinho Porque, tipo, isso aqui é, tipo, inútil pra mim, né? Também vou pegar essa cama Pra mim, construir já minha casa Será que eu fico aqui nessa casa? Nossa, essa casa é bem bonita Não sei pra que essa cama vai ser útil, tipo, pra mim Mas, gente, eu vou morar nessa casa, né? Eu vou ficar nela Porque, tipo, não sei porquê Mas depois eu vou ver se eu vou me mudar Não sei Mas aqui, gente Tem tudo que eu quero Ai, quase que eu quero aqui, gente Então eu vou ficar aqui nela Eu tenho três camas Que benção, viu? Tenho quatro, na verdade, né? Achei que tinha três Bom, em primeiro conto Eu só tenho comida e cama, né? Como é um e-mail inútil, né? Eu só vou precisar de uma Bom, vou colocar aqui uma cama aqui Deixa eu ver o que eu posso ver Ajeitar aqui meu inventário, né? Eita Gente, eu não gosto de organizar meu inventário Eu sempre jogo tudo aí E pronto Bom, gente, agora chegou a hora de eu caçar Não é tipo caçar, né, gente? Eu vou procurar coisas pra mim, né? Eu não vou caçar Quem sabe tem uma série aí Que eu estou caçando Quem sabe? Quem quer ver eu caçar? Comentem aí se vocês querem Gente, que coisa Gente, que coisa Eu sou doida demais Meu Deus, eu quase morri do coração Gente, eu morro Obrigada, moçinha Você é um bom amigo Ai, igual a que eu estou Casa gêmea Deixa eu ver se tem um outro Não acredita Não acredita Tô rica Vou pegar essa flor Meio nu Não, gente Eu vou deixar essas flores aqui Pelo amor de Deus Eu conquistrei Meu Deus O céu Eu nem acredito Gente, eu vou abrir todos os baús Vou pegar tudo que eu conseguir Nossa, eu tô muito ansiosa Cadê minha porta, gente? Eu tô até tonta já Gente, aqui é cheio de monstro, né? Tipo, né? Oh, meu Deus Ai, 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 ai Gente, até agora Eu nunca fui nessa casinha Vou ver se tem alguma coisa aqui dentro Oi, galinha Vou te chamar de Dory Não, não tem nada aqui Não é, galinha Gente, eu vou até ir Eu vou agora naquele ali, né? Que é perto do mar Perto dos Ai, não vou não, gente Ele é muito perto da água E eu tenho medo de água Porque na água tem monstro E eu não quero que os monstros me latem Eu tô bem confusa agora Né? Bom, gente, comentem aí O que vocês querem que eu grave Na próxima série, né? Então, já vai comentando aí O que vocês querem que eu grave Que talvez a gente vai juntando tudo Tudo que vocês vão comentando aí E aí, quem sabe Saiu uma nova história, né? Alguma coisa nova, né? Uma coisa bem boa Bom, gente Eu vou pegar aqui essa cama dourada Porque a minha tá horrível Ela é muito feia Muito branca, né? Muito branquela Ai, ai Tirei, o que é isso? É tipo um gato, né, gente? Agora eu tenho osso, né? E uma flecha Bom, gente Eu não sei se eu quero ficar naquela casa, não Né? Eu não sei Eu não sei nem onde é a minha casa, né? É, eu sou minha casa Eu não sei se eu quero ficar naquela casa Eu acho que já tá quase anotecendo, né? De certo Gente, uma casa que até agora eu acho que eu não fui É aquela rosa ali Bem grandinha Que eu tô indo agora Será que eu já fui? Ah, gente Eu já fui Acabei de me lembrar Ah, gente, é só um suporte de poção Não Eu nem vou ficar com isso, gente Porque, tipo, pra mim é, tipo, inútil Porque eu não faço muita poção, né? Então É, eu não vou, tipo, pegar uma coisa que eu não vou usar Pegar comida Ai, gente, aqui não tem cenoura Eu gosto de cenoura Eu só tenho batata Eu odeio batata Ai, gente Eu vou levar um sino desse Nossa, gente A única coisa que eu mais gosto de fazer é isso Nossa, gente A batata que eu peguei E ela tava ainda podre Pra vocês terem só uma noção Gente, eu sempre queria testar Ver se esse sino dá pra colocar na vaca Não Não dá, não Só sei de uma coisa Não cola Meu Deus, gente Eu tenho que fazer alguma coisa Pra diferenciar a minha casa Porque eu tô perdidinha nessa vila enorme Nessa vila gigante Que não tem fim Gente, será que eu já fui naquela casa ali? Ela tem um baú Acho que eu já fui, gente Acho que eu já fui em todas as casas que tinha baú É, já fui Gente, eu tô sentando agora É tipo a chave de casa, né? Porque eu não tô achando Ah, gente Eu acho que é aquela ali, ó De lá Não, não Não, não É Ai, é sacanagem Ah, gente A minha é ali, ó Gente, eu vou fazer alguma coisa pra diferenciar a minha casa Que eu não aguento mais ficar procurando ela, né? E não achar Então Eu vou lá pegar algumas coisinhas pra eu poder diferenciar a minha casa Pegar bastante terra, né? Porque eu acho que... Gente, pra mim, terra é meio inútil Não é, não Não é inútil É tipo... Eu não uso muito Já tá escurecendo Eu tenho que pegar o bastante pra eu poder usar Porque depois eu não vou vir aqui Então... Gente, quando escurece, vocês sabem que... É, os monstros vêm Gente, um ditado que eu levo pra vida Se ficar, o bicho pega Se correr, o bicho come Tô brincando, gente Não levo pra vida, não, viu? Tô brincando Se eu ficar, o bicho pega Se eu correr, o bicho come Não, acho que é o contrário Não sei, gente Nem eu lembro mais Eu vou dormir, gente Vou dormir Agora, gente, eu vou Ai, ai Que longo dia Bom, gente Chegou o grande dia Que eu vou diferenciar a minha casa E eu não sei, tipo O que que eu vou fazer De tipo, de diferente Então Melhor eu começar Logo a minha Minha construção, né? Tipo Gente, eu não sei Se isso vai diferenciar Muita coisa não, viu? Minha introdução Muita coisa não é Não vai diferenciar nada, eu acho. Tipo... Ficou muito bonito, né? Mas só pra, tipo, fazer um coisinho assim, né? Linda, olha a minha escala. A minha escala é que eu consegui, gente. Olha a minha escala. Misericórdia. Eu não sei por onde eu começo, né? Bom, gente, eu não sou muito experiente com essas coisas, vocês já devem ter bem percebido, né? Agora eu vou ver se eu tenho coisas aqui pra criar, tipo, um inventário. Gente, vou pegar de alguma casa, de algum lugar, porque eu não quero sair de jeito nenhum. Tô com muita preguiça. Eu já sei, vou pegar desses negócios, não sei o que, eu acho que é um banco. Gente, sabe o que que isso daqui parece? Negócio de... É... Bom, é... Não é ponteiro. É ponto, gente. Ponto de homem. Parece. Eu acho. Se você não acha, não tem importância, mas eu acho bem parecido. Desculpa, Villages. Hum... Gente, no próximo episódio, eu acho, eu acho que se vocês, tipo, não comentarem o que que a gente pode gravar, com certeza vai ser, deu, me aventurando, né? Me aventurando nessas pedras de gelo que tem lá de fora, né? Não sei como que fala, eu esqueci o nome, mas... Pra mim é pedra de gelo, eu falo pedra de gelo. Tá, é tipo, não tem nada pra construir, não. Eu não sei nem pra que que eu construí esse inventário. Ai, desculpa! Ai, desculpa! Ai, desculpa! Ai, desculpa! Esse zoom é engraçado. É, gente, o vídeo vai ficando por aqui, né? Porque agora, tipo, eu não tenho mais nada pra eu poder fazer, tipo... Agora eu só tenho que descansar, porque semana que vem, não... Ou essa semana mesmo vai sair vídeo novo dessa nova série, que vai se chamar Mundo da Bela. Então, tchau e até o próximo vídeo.